Uma hora e vinte e três minutos no horário de Brasília, a gente vai conversar agora com o André Coutinho porque tem informação importante, foram encontrados destroços na área em que o Titanic afundou no Oceano Atlântico, essa mesma área é a área em que teoricamente aquele submersível foi fazer justamente a visitação desse espaço com cinco pessoas a bordo, André Coutinho tá com a gente, tem informações atualizadas sobre esse caso, não há certeza de que esses destroços são desse submersível, né Coutinho, boa tarde. Não, boa tarde Renan, Fábio, a todos, não, não há certeza, mas é uma informação importante passada como você mesmo disse agora pelas autoridades, né, quem lidera essas buscas é a Guarda Costeira dos Estados Unidos, a Guarda Costeira mais especificamente de Boston e que divulgou essa nota oficial dizendo que, só para vocês terem uma ideia, entre três e cinco ROV, R-O-V, ou Remotable Operation Vehicle, veículo operado de forma remota estão trabalhando nessa área, entre três e cinco de diversas embarcações que estão na área ali onde fica o Titanic, a cerca de 600 quilômetros da costa do Canadá para fazer a busca desse submersível. E um desses ROV, desses dispositivos operados remotamente, avistou um, eles estão chamando um campo de destroços, debris field, e eles estão investigando para saber exatamente do que se trata. Se de repente ruiu alguma parte do naufrágio do Titanic, se tem alguma coisa a ver justamente com o submersível que está desaparecido desde amanhã do domingo, essa informação mais importante passada. E uma segunda informação que faz com que a gente imagine que eles estejam esperando mais novidades para passar para a imprensa mundial, é de que a entrevista coletiva, o pronunciamento que tradicionalmente vinha acontecendo às duas horas da tarde pelo horário de Brasília, ficou para quatro horas da tarde, ficou para as quatro horas da tarde. Então hoje nós só saberemos novidades e teremos a oportunidade de conversar com os líderes da guarda costeira americana e também canadense a partir das quatro horas da tarde, um atraso aí de duas horas em relação ao que vinha acontecendo desde a última segunda-feira, o que, e aí é um palpite meu, é um sinal de que eles estão aguardando mais informações, imagino, com relação a esses destroços que foram encontrados por um desses dispositivos muito perto do naufrágio do Titanic. Lembrando, mais uma vez, o Titanic está descansando a 3.800 metros abaixo do nível do mar. Muito bem, então, Coutinho, só para deixar claro, então, para o nosso ouvinte, esses destroços foram encontrados bem no fundo do mar, né, não tinha nada boiando, não, foram esses equipamentos que estão colocados no fundo do mar que realmente detectaram os destroços, né, tudo lá embaixo. Exatamente, exatamente. Não veio escrito, Fábio, nessa nota, se exatamente ao lado do Titanic, a 3.800 metros de altitude, mas me parece, pela nota divulgada, muito claro, que não estão boiando, esses destroços não estão boiando, eles estão em algum lugar no fundo do mar. Imagino eu que muito próximo, pelo que está dito na nota, muito próximo, realmente, do Titanic, num lugar bastante remoto. Obrigado, Coutinho, pelas suas informações, a gente fica aqui à disposição, se tiver mais novidades, pode acionar a gente, bom trabalho. Obrigado, só mais um detalhe, né, teoricamente o ar dentro do submersível já acabou, acabou hoje pela manhã, mas o filho de um dos sobreviventes, de um dos passageiros desse submersível, disse que o pai dele tem uma experiência muito grande com o mergulho e que talvez eles tenham conseguido, de alguma forma, fazer com que esse ar dure mais. Portanto, resta aguardar as informações que devem chegar 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Até mais, gente. Até mais, Coutinho, obrigado.